Mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos transformar os plásticos que estão esbranquiçados e completamente descolorados por causa do sol e vamos tornar a revitalizá-los. Isso é fácil, a única coisa que vamos usar é uma pistola de ar quente. Podem usar na temperatura máxima, neste caso esta tem 3 modos de temperatura. Vai dos 50 graus aos 600. Aconselho a trabalhar nos 600 graus. E trabalharem lentamente, aproximarem ligeiramente da peça até a peça começar a ficar ligeiramente escura e depois retirar e ir fazendo em movimentos circulares. Nunca manter o mesmo sítio para não queimar a peça. Isto funciona em tudo que é plásticos, carros, motos, tudo que está descolorado do sol podem usar a pistola térmica para voltar a escurecer. Sem perder mais tempo, vou-vos a mostrar como funciona. E põe os vossos plásticos novamente pretos. Ok, aqui está o plástico completamente esbranquiçado e vamos começar a trabalhá-lo. Nós já fizemos aqui um bocadinho para testar aqui a reação do para-choques, mas vamos agora fazer aqui no vídeo para vos mostrar o efeito e como fazer. Ok, temperatura máxima, ligo na pistola e deixá-la aquecer um bocado, porque ela demora a aquecer. Mas já vão conseguir ver que vai começar já a escurecer o para-choques. Como eu disse, nunca fazer um mesmo sítio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. até o plástico começar a ficar outra vez mesmo.